O senhor era deputado federal até o mês passado, agora o senhor é ministro do trabalho. A situação vem mudando muito em relação ao emprego. Em 2013, o país estava em uma condição de pleno emprego. Mudou muito até hoje, temos mais de 11 milhões de desempregados. Quais serão as atitudes e que medidas o senhor vai poder tomar a partir de agora como ministro para reverter essa situação, para aumentar a criação de empregos, para tentar diminuir o desemprego? O Brasil hoje está acima da média mundial. Como você falou, são mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Dá 11% da nossa mão de obra trabalhadora. Dá 11% da mão de obra dos trabalhadores no país. Nós estamos trabalhando para a recuperação do emprego. É necessário haver toda uma conjuntura. Entre elas, a recuperação da economia. Mas o Ministério do Trabalho, entre as principais prerrogativas do Ministério, é promover políticas públicas de proteção ao trabalhador. E nessa direção, nós pretendemos aprimorar o programa de proteção ao emprego que já atende hoje mais de 111 empresas. Tem mais 40 empresas que estão sob análise. E com essa medida, conseguiu-se preservar mais de 56 mil empregos, evitando a demissão. Ainda, o programa de qualificação profissional que o Ministério do Trabalho tem, os programas, o PlanTec, o PlanSec e o Pro Jovem Trabalhador, nós pretendemos aprimorar esses programas para oferecer ao trabalhador oportunidade de qualificação profissional para que ele tenha outras expertise profissionais para atender às demandas do mercado. Eu estou acreditando, Mariana, que no início do segundo semestre, pelo menos julho, agosto e setembro ali, nós deveremos retomar a empregabilidade. Hoje, nós tínhamos lá no estado do Rio Grande do Sul, no Empregário RS, ali, em torno de mil vagas oferecidas. Então, programas dessa natureza têm acontecido no Brasil inteiro, onde novas vagas estão se apresentando. E nós estamos acreditando que o Brasil vai superar esse momento de dificuldade. O momento de dificuldade não é só do emprego, não é só da economia. O momento de dificuldade é político, em geral, porque quem tem dois presidentes, às vezes, não tem nenhum. Quando nós anunciamos que vamos falar com o ministro, nós temos que dizer ministro do governo Temer, porque nós recebemos várias mensagens em retorno. Fora Dilma, fora Temer. Fora Dilma, fora Temer. Volta Dilma, fica Temer. É muito difícil trabalhar em um governo, por enquanto, interino, com uma expectativa de ser o governo que fique até o final do mandato, ou com uma ameaça de ter uma volta da presidente, que, por enquanto, está afastada para a avaliação do processo de impeachment. É muito difícil ser chamado de golpista? Olha só. Primeiro, não há golpe. Não há golpe. Eu acho que o golpe é aquela prática que se dá para o eleitor quando você vende para o eleitor uma expectativa pré-eleitoral e, no entanto, depois, no exercício do mandato, você faz totalmente o contrário. Foi isso que aconteceu na política econômica do Brasil, que levou esse caos a mais de 11 milhões de desempregados. Além de ferir também os princípios da administração pública, não observando atos e ritos da administração pública, o que levou o Congresso Nacional, respaldado pela nossa mais suprema Corte, de que o processo de impeachment é legítimo. Aqueles que dizem que hoje é golpe, defendia o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello sob as mesmas razões de que Collor não tinha base no Congresso para governar e Collor vivia uma crise de popularidade. A presidente Dilma também não tinha base no Congresso, também não tinha popularidade e a presidente Dilma ainda potencializou isso cometendo crime de responsabilidade, que são as pedaladas fiscais. E o Temer, o Michel Temer, tem o que é preciso para fazer o que precisa ser feito? Já deu sinais pelo fato do presidente, em exercício, Michel Temer, ter sido parlamentar, ele tem uma relação diferente com o Congresso Nacional, onde medidas que eram buscadas pela presidente afastadas para ser aprovadas pelo Congresso Nacional e ela não conseguiu. O presidente, em exercício, Michel Temer, em apenas um mês de seu governo, ele já conseguiu aprovar medidas importantíssimas que trouxeram uma segurança maior no processo político, trazendo novamente a estabilidade de governança. E o senhor acha que isso vai aumentando conforme o tempo for passando? Com certeza, o processo que nós vivemos hoje, ele está amparado na Constituição. A presidente afastada, Dilma Rousseff, ela foi eleita presidente da República com 53 milhões de votos. Michel Temer, da mesma chapa, foi eleito vice-presidente da República com 53 milhões de votos. O vice-presidente, ele assume em circunstâncias de afastamento da presidente eleita. Quem escolheu Michel Temer para ser vice-presidente da República foi a presidente Dilma e o seu grupo de apoio. Isto remete à confiança de que ele teria condições de dar continuidade aos programas daquele governo que apresentou a proposta para a população de dar continuidade. E é isso que o presidente em exercício, Michel Temer, está fazendo, aprimorando os programas apresentados com base no Congresso Nacional para implementar essas medidas.